Então Jesus nesse capítulo, ele deixa muito claro, o que quer dizer há muitas moradas, vamos pensar um pouco. Há muitas moradas, quer dizer que a terra é só uma morada perto de muitas outras moradas infinitas na casa de Deus. Então ele está falando, no universo de Deus existem muitas e muitas moradas, muitos locais. Ele não está falando só de extraterrestres, claro que a gente sabe, isso está no evangelho, que todo planeta tem vida física, eu sempre falo sobre isso aqui. Se você quiser mais informação, vá lá no YouTube e pesquise, Espiritismo Raiz e o Tema. E ele está falando também da vida na erraticidade, e esse é o termo que o evangelho utiliza, que seria a vida espiritual. Então a vida na erraticidade é quando nós não estamos mais num corpo físico. Quando Jesus fala sobre isso, na verdade ele fala naquela época, para os apóstolos e tudo, ele está dizendo que existem as fases do espírito na sua evolução. Então, por exemplo, nós estamos aqui encarnados, mas na realidade, eu sempre falo isso, nós somos espíritos. E o que a gente está vivenciando agora no corpo físico é uma experiência na carne. Ou seja, qual é a nossa origem? A nossa origem é a terra? Não. A terra física? Não. A nossa origem é São Paulo? Sei lá, Ceará? Não. Claro que não. Nossa origem é o mundo espiritual. E o mais interessante disso tudo é que a gente reflete assim, às vezes as pessoas ficam pensando, putz, meu, vou morrer, que coisa estranha, eu vou para o mundo dos espíritos e tal. Mas na verdade, você veio de lá, a sua origem é lá, não é aqui. O mundo físico, o mundo biológico, ele é uma prova para aqueles que estão em evolução. E muitas vezes você já reencarnou e voltou, reencarnou e voltou, o mesmo medo que as pessoas têm de desencarnar, de morrer fisicamente, as pessoas que estão lá têm medo de reencarnar, porque é muito mais complicado. O cara pensa, putz, mano, vou ter que reencarnar um bebê e vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, uma porrada de expiação. E é verdade isso. Se você ler nos livros de André Luiz, Nosso Lar, Os Mensageiros, Obreios da Vida Eterna e esses livros aí, você vai ver que muitas vezes os caras têm um certo receio de reencarnar. Todo mundo fica inseguro, todo mundo fica com medo, né? Ninguém quer reencarnar, porque é um trampo do caramba, né? A vida lá no mundo espiritual é maravilhosa. A vida que nós vivemos aqui não é uma vida real. E é isso que eu chamo vocês a refletir. O que a gente está vendo aqui é a Matrix. A vida material é energia de uma outra forma, mas a vida real está na vida espiritual.